Gente, agora à tarde eu fiz esse salgado. Ele é muito bom. Pode fazer na sua casa, que é maravilhoso. Eu fiz pra Xanta e eu vou deixar a receita para vocês fazerem. Ele é muito gostoso. Tem coxinha, bolinha de carne e boladinha de queijo. Faça. Fica com Deus. Beijo. Se vocês deixarem bastante like, passo a receita para um vídeo bem legal. Um beijo. Tchau.